Fala meus brabo, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar das Armitias, que elas são tão fortes, elas chegam num nível de apelação tão grande que você só pode usar ela uma vezinha no jogo. Tá, talvez duas, três, mas é muito limitado a quantidade de vezes que você pode usar essa Armitia porque ela simplesmente quebraria o jogo e deixaria as coisas muito fácil. Então, existe uma limitação pra ela. Vamos falar então dessas Armitias que você fica até com pena de usar, sabe? Aquela minha que você vê que é tão forte. Eu faço isso muito com a Magnum do Resident Evil e olha que ela não é limitada assim. Mas você fica com dó de usar porque ela é tão boa e você zera o jogo e você nunca usou a arma. Acontece muito, principalmente com essas aqui. Então vamos falar delas aqui. A gente começa o vídeo, se você quiser concordar no PS5 ou Xbox Series X, acessa o primeiro link aí na descrição. Puxa o banquete aqui do nosso lado e vamos embora pro vídeo. Mad Evil, um jogo clássico do PlayStation 1 que chegou no seu remake, inclusive na versão de PS4, que eu acabei de comprar pra jogar. Olha que interessante. E nesse jogo, você tem série de arminhas diferentes, papapipa. Ele tem até uma boa variedade, seja de arminhas em combate de curto alcance até algumas de longo alcance. Algumas armas, elas tem até uma recarga ali que ela se gasta, você precisa preencher com o tempo. E uma dessas em questão é a Lightning, que é uma espécie de manopla que você usa que ela solta vários raios. E ela, né, você pode usar aí durante 100 segundos. Então você usa ela carregada lá e ela fica usando raia, atacando os inimigos e ela dá muito dano. Ela é extremamente poderosa. Não é à toa que ela é a mais forte do jogo, cara. E então, né, ela destrói mesmo o joguinho. Ela é muito boa pra você lutar com hordas gigantes de inimigo, por exemplo. Porque ela dá certo tudo de uma vez lá e tal. No PlayStation 1, quando você joga isso aqui, você pode usar, né, a munição dela que ela dura por segundo. A munição é calculada em segundo. Então você pode usar ela por 100 segundos. Usando ela por 100 segundos, já era, meu amigo. Virou peso de papel. Você não pode mais usá-la porque é impossível recarregar essa arma no jogo. Então, o que a galera faz, a galera deixa pra usar em momentos muito difíceis, em chefes que acham mais difíceis. E por aí vai, porque é aquilo. Ela é descartável. No PlayStation 4, pelo que eu vi aqui, você pode pagar por 25 segundos de uso dela. O que ajuda muito mais, né, deixando aí um pouco mais easy a parada. Mas, né, quem jogou ali a versão clássica do Mary Evil, tinha que saber usar. O pior é que o cara, às vezes, pegava ela, usava, ela falava, que legal, né. E agora, como que recarrega? Não recarrega, bicho. Acontecia. Então era bem triste isso. Porque ela era muito boa, mas você não podia usar muito. Tinha que guardar. E no final, você acabava guardando, né, como você sabia. Isso quando você não usava à toa, né. E no final, você nem acabava usando. Você ficava com dó de usar. Não posso deixar de falar aqui de um dos itens, né. É aquele trapaceio, né. Uma trapaceadinha aqui no vídeo. Porque é um item, não tecnicamente uma arminha. De certa forma, você derrota. Então, pode ser considerado também. Que é a Master Ball de Pokémon. Eu não posso deixar de avisar que isso aqui é um dos itens mais poderosos de toda a franquia. Isso porque ele te permite você capturar qualquer Pokémon com a 100% de chance. Em Pokémon, pra quem não conhece muito, você precisa, né. Aí enfraquecer, às vezes colocar efeitos no Pokémon. Deixar ele com pouquíssimo de HP, o mínimo que você puder. E aí você usar uma Pokébola. Existem leves de Pokébola, tipo o Gray Ball, né. Que são mais fortes, que é a Pokébola normal. E você precisa saber usar elas dependendo do Pokémon, né. Só que a Master Ball, ela era tão forte que você capturava qualquer coisa. Não interessa, é um Pokémon lendário mais forte de todos. Ou um Kartepi passando no mato. Você captura ela com 100% de chance. E, né, nos Pokémon antigos, no Red, Green e Blue. Você só tinha uma chance de conseguir ela. Você conseguia na quest principal. Mas você não podia conseguir mais. Ela tinha que ser usada com aquela cheatada clássica do Pokémon. Nos outros, acho que dava pra você conseguir na loteria. Mas ainda assim, cara. Tipo, no máximo duas que eu conseguia por jogo. É extremamente limitado, né. E aconteceu muito já da galera na emoção. Ah, e uns aptos. E usava a Master Ball. E aí chegava no Mewtwo, no meio, ficava lá, né. E agora? Pois é. Ela, você tem que usar em Pokémon bem específico. Tem Pokémon que, se eu não me engano. Eu acho que, tipo, Mewtwo. Não tem como você capturar sem ela. Eu posso estar errado. Mas se tiver, é bem difícil mesmo. Então você deixa pra evitar essa frustração. E usa ela, né. E aí você captura e tranquilaço. Jogou, acabou, sabe. Então sim, é muito forte. Mas só uma vez. No Final Fantasy. Nos Final Fantasy, na verdade. Existem algumas armidias que são bem poderosas, cara. E muitas delas, né. São ali que você usa uma vez. Um exemplo disso é porque elas vêm em forma meio que de item, às vezes. Um exemplo disso, por exemplo, é a Shuriken. A Shuriken você podia equipar na classe Ninja lá. E quando você usa, ela dá muito dano. Só que ela era extremamente limitada. Você podia comprar e era caríssimo, né. Mas ela era muito forte. Era 999 de dano nos inimigos. E tem uma que era a Fakitia de Cozinha, né. A Fakitia Knife, que chama. Ela tem outros nomes, outras formas de chamar. No Final Fantasy 4. O engraçado por trás desse item é que tem uma espécie de quest nele. Né. Um procedimento que você faz pra conseguir ele. Que envolve meio que umas coisas meio de culinária. Mais ou menos. Isso porque, né. A NPC do jogo, ela conta que derrotou várias pessoas usando ali uma fritadeira. Então, né. Existe um momento do jogo que você precisa ir lá no castelo conversar com essa NPC. Que é a Sheila. E ela vai te dar a sua fritadeira. E aí você precisa ir em outro ponto do mapa. Acertar um dos personagens que tá deitado, descansado. Com essa fritadeira. Ele vai acordar, né. E aí você volta nela que ela vai te dar essa Armitia. Que é a Fakita de Cozinha. Maravilha, né. Você imagina, né. Uma arma poderosa simplesmente tava numa cozinha. Olha que maravilhoso. Ela é muito poderosa. Porém, só dá pra você usar uma vez. E conseguir uma vez. E acabou. Ela, bem útil também. Dá 9999 de dano nos inimigos. E isso, obviamente, ajuda muito. Só que aquele tipo de Arminia que você vai usar no chefe mais difícil do jogo. Provavelmente o chefe final. Né. Ou o Super Boss aí. Então, você vai usar em momentos muito específicos. Porque você não vai gastar à toa. Usou. Acabou. O engraçado é que, tipo, ela é forte. Mas ela não é o suficiente pra dar hit kill no chefe, não. Porque, tipo, o chefe final, se eu não me engano. Tem entre 60 e 70k de HP. Então, você vai tirar um pouco mais de 10% em um único golpe. Que é útil. Mas você não vai derrotá-lo. Mas, ela é bem forte. É a mais forte no quesito dano. Mas, é descartável. Usou. Acabou. No Skyrim, existe um Summon. Chamado Karstag. Se você já jogou Skyrim, você deve saber bem do que eu tô falando. Você consegue esse item tendo que derrotar um gigantão. Totalmente de gelo e fantasma agórico. Que, por sinal, dependendo do seu nível e do nível de dificuldade. Vai dar um pouco de trabalho pra você. Quando você luta com ele, ele Summona um monte de nevasca. Summona Minions. Que, pra mim, é uma das piores coisas que chefes fazem. Que é Summonar ajudantes pra te atrapalhar. Mas, enfim. A recompensa por derrotar ele é mais ou menos boa. Em compensação, você vai ganhar o fato de você ter um poder. Que você pode Summonar esse próprio gigante pra lutar do seu lado. Isso é muito bom. Porque, quando você usa ele, mano. Você vai usar ele completamente. Ele não é aquele item, tipo, um Summon que você pega e fica nerfado, sabe? Ele usa nevasca. Ele convoca os Minions pra lutar. Tem um dano massivo e gigante no melee. Ele é extremamente bom. Mas, mas, né? Como vocês sabem, é limitado. Embora aqui não seja como as armas, né? Que você pode usar aí uma vez. Você pode usar mais de uma vez. Três. E acabou, meu amigo. Pois é. Se você não usar mod ou nada do tipo, você fica limitado a isso. Você pode usar uma vez por dia no tempo do jogo. E apenas três vezes. Então, você tem que usar sabiamente as três vezes que você vai invocar esse bicho. Então, você vai colocar contra inimigos fortes. Existem momentos que a galera, inclusive, indica quando você deve usar este Summon dentro do jogo. Porque ele é muito limitado mesmo. Bem triste, né? Poderia ser legal se você pudesse pegar mais vezes, ter que fazer alguma quest, fazer algum procedimento um pouco difícil pra você poder usar mais vezes. Mas, não. Você fica limitado apenas a essas três vezes. Mas, né? Quando você usa, vale a pena. Porque realmente o bichinho é bem roubado, cara. É o Summon mais forte de longe. Uma das magias mais fortes de longe do Skyrim inteiro, cara. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado. Agradeço pela visualização de vocês. Fico por aqui. Beijo no popô. É nóis. E fui.